E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanham o canal do Og TV Um abraço bem apertado Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês No vídeo de hoje Olha só como é que está meu pé de limão galego, pessoal Deu esse tipo de trepadeira Fia só como é que está isso Cheio de raiz, ó Olha só que coisa de louco Aí eu vou retirar essa trepadeira, no caso, né E vou dar uma foldada embaixo nele aqui Tá bom, pessoal? Acompanha o vídeo aí Colocar no posto aqui que é melhor É muita coisa, pessoal Olha isso Olha só como é que está isso, pessoal Olha só como é que está aí Olha só como é que está aí Está subindo lá para cima Se deixar aqui vai matar o pobre coitado do pé de limão Olha só como é que está aí Olha só como é que está aí Olha só como é que está aí É muita coisa, pessoal É muita coisa, pessoal Olha só como é que está aí Dá uma pausa, pessoal Daqui a pouquinho eu volto com vocês Tá bom Voltei, pessoal Já liberei tudo ali em cima Está tudo liberado Agora eu vou pôr essa parte de baixo Agora eu vou pôr essa parte de baixo aqui As galinhas ficam tudo em volta comendo Vou tirar essa parte aqui, pessoal Para as vitaminas que ela tira No caso Está ficando mais aqui Aí eu vou retirar isso aqui Para as vitaminas Passar tudo para a parte de cima Onde eu quero que vai dar os limões Tá bom, pessoal? E a poda é necessária, né? Só que tem espírito e força, pessoal Deixa, deixa, deixa Aí, para vocês verem Vou ver se está pegando direitinho Está pegando até a galinha no chão Depois, com o tempo Então eu vou dar uma paulada em cima também Vou mostrar para vocês Dizem aqui, como ficou Óbvio que eu já trabalhou essa noite Trabalhei essa noite Cheguei agora de manhã Aí resolvi E mexer aqui logo Vou dar uma paulada nesse pé de limão E dar uma limpeza nele Olha só o tanto De troço que está As galinhas que gostam Aí se diverte aí nesse meio Aí, pessoal, aqui ó Onde eu fiz a paulada aqui Aí aqui já não vai tirar mais os nutrientes, né? Vai passar tudo para a parte de cima do pé de limão E olha só como é que ele já está bem grande Da última vez que eu mostrei para vocês Já cresceu bastante Ah, pessoal Deixa eu mostrar aqui Como é que está o pé de De araçaúna para vocês verem Deixa eu ver se dá para mostrar direito Está bem alto o pé Deixa eu mostrar a parte de baixo aqui, ó Olha só como é que já está carregado de araçaúna novamente Eita, as galinhas resolveram tudo fazer festa Olha só como é que está Em cima ali Nem se fala, mas fica um pouco escuro aí mais Mas está vendo aqueles caros assim ali, ó É tudo araçaúna Olha só para vocês verem E tem muito Muito araçaí em cima Olha só E isso porque eu estou mostrando daqui de baixo Quer ver quando mostra lá de cima para ver como é que está E tem bastante Quero ver se eu tiro uma muda desse pé de araçaúna Voltar aqui para o pé de limão Que o intuito é aqui, ó Aí, pessoal Já está Tudo no esquema Tudo poudado As galinhas estão se divertindo Como eu falei, pessoal Eu trabalhei essa noite, né Cheguei agora de manhã Agora já são 7h40 da manhã Aí agora só trabalho amanhã à noite Essa noite eu fico em casa Se Deus quiser, pessoal Eu colhei muito limão galego desse pé Se Deus quiser Só que ele demora um pouco para dar Porque ele foi plantado através de semente Não foi feito a corquia, né No caso Eu não tirei a muda da galha Eu fiz a muda da semente Tá bom, pessoal Bom, no vídeo de hoje, ó Como vocês viram Foi Estou dando aqui O pé de limão Dando uma limpada nele, né Mostrando como é que está o pé de araçaúna Olha o tamanho das galinhas roda Como é que já estão Essas galinhas botam, pessoal Muito Mas como eu estava falando, né O vídeo de hoje, ó Foi esse aí, ó Dando uma poda Uma poda No pé de limão, né Uma limpeza nele Mostrando Como é que está o pé de araçaúna, né Bem carregado Tá bom, pessoal Cerrando mais esse vídeo Na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos O kê é muito bom E aí O kê é muito bom E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.